Olá povo de Deus, estou aqui para mais uma Palavra das Quinze. Obrigado pela tua presença, sempre é uma alegria ter aqui a sua companhia todos os dias. Quero pedir para você ficar comigo até o final e eu volto daqui a pouquinho. Eu volto já e vou te esperar aqui, não saia daí. A Palavra das Quinze já está no ar. Você é sempre bem-vindo comigo aqui todos os dias de segunda a sexta-feiras, aqui na Palavra das Quinze, onde Deus tem falado aos nossos corações, onde Deus tem realizado milagres, sim, transformação através da Palavra das Quinze. Recebemos feedback de pessoas, testemunhos, que Deus entrou em providência, em casas difíceis, tipo casos familiares, conjugais, finanças, cura divina, porque Deus, Ele é fiel e Ele cumpre aquele que se coloca na brecha para fazer a obra dEle, para fazer a vontade dEle. Ele é aquele que ajuda, Ele é aquele que coopera. Ele diz, ide e eu vou cooperar. Então, se você está aqui comigo e ainda não se inscreveu, neste canal eu tenho que te dizer que este canal é o canal da bênção e você pode se inscrever aí, deixar o teu like. Você tem toda a liberdade de compartilhar, você pode ficar à vontade, interagir comigo nesta live ou neste vídeo que você está aí me ouvindo agora. Fique à vontade. É importante que você convide mais pessoas para se envolver nesta ministração desta Palavra. Nós estaremos ministrando na tarde deste dia nos Salmos de número 62. É um Salmos de declaração. Declaração de confiança. Declaração de confiança. Sabe uma declaração de alguém que sabe o que está falando? Uma confiança tranquila. Há tanto que inicia no verso 1 um assunto, usa duas palavras aqui das quais mais incomoda aqueles que dizem que crer. Vejamos, porém, verso 1 do Salmos 62. Sabe o que está dizendo? Está dizendo assim, em silêncio, diante de Deus, minha alma espera. Olha, duas coisas difíceis. Esperança e silêncio. Você já imaginou? Silêncio. Em silêncio. A minha alma espera em Deus. Em silêncio. Você já parou para pensar nisso aqui? Em silêncio. Não, esperar, tudo bem, mas em silêncio, em silêncio, aqui é assim, sem murmuração, sem estar reclamando para A, para B, sem estar murmurando, sem estar em silêncio, tranquilo. É aquela confiança. Aquela confiança. Então, é uma declaração de confiança. Declarando, eu espero em silêncio. Por quê? Porque eu espero em Deus. E aí tem uma terceira. Pois dele vem a minha vitória. Então, estou tranquilo. A minha vitória vem dele. Mas não veio hoje. Não veio ontem. Não veio o mês passado. Não veio talvez o ano passado. Não veio. E eu continuo com um silêncio, esperando. E a minha vitória, eu tenho certeza, que vem da parte de Deus. E eu quero dizer uma palavra para você e já começar a ministrar na tua vida. Fica tranquilo. Acalma o teu coração. Aquieta o teu coração. Tranquiliza. Fica em paz. Espera. E com certeza que é dele que vem a resposta. A vitória vem dele. Então, espera em silêncio. Talvez o motivo, o motivo que está sendo claro, que está evidenciando a falta de esperança ou de confiança é o tanto que fala, o tanto que reclama, o tanto que murmura e procura A e procura B e procura isso, procura aquilo. Porque aquilo, então, não está esperando com a vitória vem de Deus ou não precisa procurar B. A vitória vem de Deus. Então, no tempo de Deus vai acontecer. Então, qual que é o meu papel? Eu fico em silêncio. Em oração, sim. Em oração, é fato. Mas em silêncio, silêncio de blá, 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 muito falatório. Não, não, não. Esperem Deus. Segura aí. Aguenta firme aí. Porque Deus é que vai te responder. A vitória não vem de, 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 olha, a vitória vem de Deus. Ela não vem de homem. Ela não vem de governo. A vitória vem de Deus. Não vem de Maria, nem de José. Não, não. Não vem, não vem. A vitória vem de Deus. Aí ele já diz ainda no verso de número 2. Somente ele. Somente ele é a minha rocha. Esta é a declaração. É a minha salvação. É a minha fortaleza. Logo, jamais serei abalado. Eu estou lendo o texto. Salmo 62, verso 2. Somente ele é a minha rocha. A minha salvação. A minha fortaleza. Onde jamais serei abalado. Declaração. Uma declaração de confiança. Por três vezes. Ele menciona que a vitória é minha. A salvação é minha. A rocha é minha. Então, se eu tenho rocha, se eu tenho salvação, se eu tenho fortaleza, aí eu posso dizer jamais serei abalado. Olha aqui que colocação maravilhosa. Rocha é minha. Eu tenho rocha. Eu tenho fortaleza. Eu tenho salvação. Então, eu não preciso me preocupar com nada. Jamais serei abalado. Jamais serei abalado. Estou seguro. E por isso que no verso 1 ele faz essa declaração tão forte. Em silêncio diante de Deus. Ah, legal. Tem um tem algo no texto relevante que eu não posso deixar passar batido. Não posso passar batido. ele diz que está em silêncio. Mas ele está no lugar certo. O texto está dizendo, olha, eu voltei no verso 1. Salmo 62, verso 1. Versão NVT. Diz assim, em silêncio diante de Deus. Se você de fato está diante de Deus. Fica em paz. O que nós não podemos sair é da presença. Ele está dizendo, eu estou na presença. Eu estou na presença de Deus. Em silêncio, diante de Deus. Minha alma espera. você está diante da fonte da qual jorra a sua vitória. Então, se você está diante dela, logo você fica silêncio. Logo você está com esperança viva. A vitória vem dela. Quando eu estou de frente à fonte, que eu tenho certeza que esta fonte é a fonte que vai fazer milagre, esta fonte que vai fazer acontecer, esta fonte que vai me elevar, esta fonte que vai me colocar, vai um final no meu sofrimento, na minha humilhação, logo eu estou calmo. por que que você está tão calmo? É porque eu estou diante de Deus. Olha que legal. Por que você está tão calmo? Eu estou calmo porque eu estou diante de Deus e é de Deus que vem a minha vitória. Então, eu estou calmo, estou na presença, estou esperando e creio na vitória. Então, qual é o local que nós precisamos estar? Diante de Deus, na presença de Deus. Quando a gente está na presença de Deus, logo a gente fica tranquilo, calmo, porque temos confiança que de lá vem a nossa vitória. Em silêncio diante de Deus, minha alma espera. Que versículo lindo. Que verso lindo, né? Verso maravilhoso. Em silêncio diante de Deus, a minha alma espera, pois dele vem, é dele, não é de outro, dele vem, a minha vitória. somente ele é minha rocha e a minha salvação, minha fortaleza onde jamais serei abalado. E aí ele faz declaração no verso 3, dizendo, são tantos os inimigos contra um só homem. Todos tentam me matar, para eles não passam de um muro inclinado ou uma cerca preste a cair. Para eles não. Só que pode pensar o que quiser. Pode fazer pensamento o que quiser de você. O importante é quem está diante de você. O importante é quem está na sua frente. O importante é quem está contigo. Podem fazer analogia do que for, pode usar metáfora que quiser, porque estão usando aqui metáfora de muro, de cerca caída, pode falar o que quiser. O importante é que eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei onde eu estou. Eu sei qual é a posição que eu estou. Eu sei o lugar que eu estou. então possa fazer analogia da minha vida do jeito que quiser. Usar qualquer tipo de metáfora. Eu sei aonde eu estou. Se alguém está te achando de alguma coisa, de derrotado, de fracasso, de doente, de... Não se importa com nada disso. O importante é onde você está. É a posição que você se encontra. é no local que você se encontra. É na presença de quem você está. É isto que importa para você. Não olha para falatório, não importa com quem te avalia, não importa quem te faz avaliação, quem te faz julgamento de sua vida, não se importa. Se importa sim de estar diante de Deus. Se importa em estar diante de Deus. Quatro, planejam me derrubar de minha posição, da minha posição elevada. Tem prazer em contar mentiras diante de mim. Me elogiam em seu coração, porém, me maldiçoam. Qual que era a situação do salmista aqui? ele era o rei, é o rei Davi. Ele tinha uma posição elevada. Ele era alguém admirado. Ele era alguém que tinha as pessoas que se importavam com ele. Então, em meio a esta multidão de gente que demonstrava ser o seu amigo, eles usavam estratégias dizendo palavras falsas, mentirosas, para tentar levá-lo para uma decadência, provocar algo que fazia, faria com que descesse, perdesse a posição. É esta a declaração dele. Eles têm prazer de contar piadas, falar da vida dos outros, contar mentira. Eles tinham prazer de contar mentiras diante dele. Agora, observa comigo, o homem que estava diante de Deus, que nós lemos no verso de número 1. Aqui ele está dizendo, diante de mim, pessoas falando mentiras, contando mentiras e me elogiam para ver se eu caio nessa situação também. aí declara em seu coração porém me maldiçoa. Sabe aquela pessoa que está do seu lado te elogiando, te demonstrando amigo, fazem palhaçada para você achar graça, fazem conversas, falam da vida dos outros, mas na verdade o que ele quer mesmo é ver o teu fim em meio de um elogio o coração dele está maldiçoando. Pensa numa situação dessa, situação de uma falsidade incomparável, a pessoa demonstrando que está do seu lá, te abraça, te elogia, te apresenta, mas o coração dele te quer o mal. Mas pastor, isso existe? Infelizmente, infelizmente isso existe. Era bom que não existisse, mas eu tenho que ser fiel com você. Isso existe, isso existe, existe. Então, o Davi está dizendo tudo isso, dizendo, eu sei o que está acontecendo, eu sei. Aí ele repete tudo o que ele falou no versículo de número dois, no verso de número dois, tudo o que ele disse no verso de número dois, sobre a salvação, a certeza, a fortaleza, a rocha, que Deus é a minha rocha e tal, ele repete tudo aqui no verso cinco, explicando que essa situação de quem está, de quem está com falsidade com ele, ele agora, ele vem no verso cinco e faz declaração de novo, pensa o que eu não sei do que está acontecendo, eu sei de tudo, que minha alma espera em silêncio diante de Deus, a mesma coisa que ele disse no verso um, a minha alma espera em silêncio diante de Deus, pois nele está a minha esperança, somente ele é a minha rocha, a minha salvação, a minha fortaleza, onde não serei abalado então ele faz aqui uma repetição até porque isso aqui é uma canção, é uma melodia, ele repete tudo outra vez, então ele fala de Deus, ele exalta Deus, ele disse quem é Deus, ele diz o que Deus é para ele, ele diz que Deus é a presença, ele vive na presença do Senhor, ele espera em silêncio, ele tem certeza que a vitória vem de Deus, e ele diz que Deus é a salvação dele, é a rocha dele, é a fortaleza dele, aí no verso 3 ele diz que os inimigos são tantos contra ele, que é só humanamente ele está falando, aí no 4 ele diz que planejam derrubar a posição elevada dele, fazendo o que? Tem prazer em contar mentira contra mim, é me elogio diante de mim, mas no coração eles me maldiçoam, aí quando ele chega no verso 5 ele repete as mesmas coisas do verso 1, deixa eu te falar uma coisa, o importante é você ter declaração de certeza que você está diante de Deus, é isto, talvez eu estou falando pra alguém que está na mesma situação desses dizeres desta canção de Davi, é, pessoas te abraçam, te demonstram um bom relacionamento, mas lá no fundo ele quer o teu mal, o coração dele está torcendo pra você perder, mas ele está te elogiando, ele está rindo por você, ele está até te dando um presente, mas na verdade ele quer ver a sua derrota, você tem que fazer a mesma declaração de confiança de Davi, que a minha alma espera em silêncio diante de Deus, nada disso me babala, nada disso mexe com a minha vida, porque ele é a minha esperança, ele é a minha salvação, ele é a minha rocha, ele é a minha fortaleza, continua declarando, declarando que nenhum mal poderá atacar você e tirar você, mover o teu marco, você está no marco que Deus preparou pra você, então permanece firme com ele, na direção dele, não será abalado, vão tentar te derrubar, tentar te tirar do seu lugar, mas o marco que Deus preparou pra você, você está firmado ali, pra glória do nome do Senhor e nenhum mal sucederá com você, porque maior é o que está contigo do que o que está com os seus inimigos ou amigos falsos. Palavra das 15 para o teu coração. Muito obrigado pela tua presença, você é sempre bem-vindo aqui, todos os dias, de segunda a sexta-feiras, eu louvo a Deus por você estar se interagindo aí, eu agradeço a Deus por você compartilhar este vídeo, esta live, e se você não se inscreveu, se inscreve neste canal, porque é o canal da vitória, e Deus é poderoso para mudar a tua história, aquilo que você esperava, aquilo que você espera, aquilo que você chorou, aquilo que você já gemeu, hoje Deus é fiel para te alcançar, recebe esta palavra agora para o teu coração com fé, que você vai ver que vai começar a mover as coisas por perto de você, como um sinal que Deus já chegou na sua vida para mudar essa sua situação, palavra das 15 para o teu coração, eu estarei orando por você, querido Deus e bondoso pai, tu és o rei dos reis, o senhor do senhor, quero te louvar pela tua bondade, pelo teu amor, senhor da glória, abençoa teu povo, alcança pela tua bondade, seu teu socorro, a tua provisão, na tarde desse dia, se a tua palavra, meu pai, renovando, porque o senhor é fiel e poderoso, em nome de Jesus. Amém.